Com todas as vezes, meu caro, o pastor Frank, Renan, não tome esse conceito do pastor Frank, não. Fábio a dizer, é pior dez vezes do que Robson faria. Não engunda essa corda, não, Renan. Porque ele não presta, não. É pior do que Robson faria dez vezes. Podem notar o que eu estou dizendo agora. Foram parceiros, no início do mandato de Robson, depois de onde deram certo as coisas, as divisões de cargos, disseram que foi rompimento por ideologia. Mentira! Foi por causa de cargos no Estado que não deu certo a continuidade de Fábio a vizinha com o Robson faria. E Fábio a rompeu primeiro, aí ficou a turma de Mineiro se segurando na Secretaria da Educação do Estado. Aí depois foram rompendo aos pouquinhos quando não podiam mais comer, porque é assim que o PT faz. Quando não podem mais comer demais, eles inventam um rompimento, aí diz que é rompimento por ideologia partidária. Mas Vossa Excelência, de fato, não precisa de legenda partidária para mostrar a relação que Vossa Excelência tem com as lutas do trabalhador rural. Deus salve o Rio Grande do Norte não cair nas garras desse PT aqui do Estado, dessa senhora chamada Fábio a vizinha, porque eu estou me dizendo aqui, sem sombra de tudo, é pior do que Robson faria dez vezes a senhora Fábio a vizinha. Obrigado, Líder.